Estas são as novas armas da Força Aérea Chinesa. Durante a principal feira de equipamentos aéreos do país, o gigante asiático apresentou nesta terça-feira drones de vigilância e ataque, bem como um avião de guerra eletrônico, num momento de tensão crescente com os Estados Unidos e Taiwan. Entre as principais novidades está o drone WZ-7, de 14 metros de comprimento, projetado para reconhecimento de fronteiras e patrulhamento marítimo. Pequim também mostrou a aeronave J-16D um caça capaz de bloquear ou destruir as emissões de rádio e sistemas de comunicação do adversário. Além disso, as autoridades apresentaram um drone de reconhecimento multiuso e ataque CH-6. Com um comprimento de 15 metros e envergadura de mais de 20 metros, ele vai ser testado em 2023. Os criadores afirmam que ele será capaz de voar a uma altitude de 10 mil metros e uma velocidade entre 500 e 700 quilômetros por hora durante 20 horas. O governo chinês adotou como prazo limite o ano de 2035 para concluir a modernização de seu exército, ainda atrasado em comparação com os Estados Unidos em termos de tecnologia e investimento. Mas analistas afirmam que o país asiático está reduzindo rapidamente a diferença. Um relatório recente dos serviços de inteligência americano alertou para a crescente influência de Pequim, considerada a maior ameaça para os Estados Unidos.